Fala família, tudo bem com vocês meus companheiros? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje nós estamos aqui no Rio Turvo, na cidade de Cardoso Pescando na ponte, olha a ponte ali Ponte de divisa entre Rio Turvo, ou entre Cardoso e Riolândia Eu estou pescando no lado de Riolândia, tá? O lado de lá é Cardoso, o lado que eu estou pescando é Riolândia Meu papai hoje está aqui Fala pessoal, e aí, tudo bom? E a Marielle, a pegadeira Essa daí é explosão Vai pegar, mãe? Manda um abraço para a mãe que já está lá, que vai assistir Mãe, vou mandar um abraço para você Para pegar o peixe Você vai ver que eu vou pegar o peixe com o tunarelo Então vamos mandar um abração para a Dulcineide Que está lá assistindo o nosso vídeo E aí, Dulcineide, eu vou pegar o peixe Oi, para você, hein? Família, já quero pedir perdão para vocês Porque eu não consegui postar o vídeo do evento da Lagoa aí Devido que tinha muito som, muito barulho Muita gente não teve possibilidade nenhuma De eu gravar vídeo lá ontem Eu fui pescar ontem lá, no sábado Peguei peixe, só que não deu para... Até comecei a filmar Só que eu resolvi que eu não ia postar por causa do barulho A música, direitas autorais, beleza? Mas eu vou escolher um dia da semana aí Para estar pescando lá e mostrando para vocês E é isso aí, bora pescar que hoje Os Bocudos nos aguardam E aí, garoto E aí, garoto Pai, a Marielle vai ficar pescando ali, ó No tabladinho E eu, como sempre, vou na captura, né? Vou começar lá Vou vir até chegar aqui Marielle, você pegar um grandão aí Você me grita, tá? Ela vem filmar, pai A Marielle é sortuda, filha, né? Olha o jeitinho dela simples de pescar Quem não assistiu o vídeo da Marielle Pegando um tucunaré aqui nesse local Tucunaré gigante, mergulosa gigante Bombou o vídeo dela Vou deixar o link na descrição aí Para você assistir, tá? É, família Deixei um armadorzinho aqui armado Coloquei duas varinhas Para Piau Piau Sul Piapara Que está frio Esfriou agora O inverno chegou Mas Piapara Chega também, né? E aqui, ó A massa Tradicional de sempre, né? Farelo de arroz Querela de milho Banana Açúcar Ação de peixe 22% Essa é a massa Eu ia pescar tucunaré na batidinha Mas está difícil achar camarão Eu não achei camarão até agora Ainda bem que eu já venho preparado, né? As traias de piau estavam no carro Deixei as armadilhas armadas lá E vou tentar os piau aqui Vamos ver o que vai dar hoje O diferencial dessa massa, família É que essa massa aqui Eu já tenho uma semana que está pronta Então ela está azeda, azeda, azeda Se torna o diferencial nela também, né? Está bem mexendo lá, João Dando aquelas cutucadinhas Se não for ceder Está um vento frio, rapaz A Mariella está toda encapuzada Pescando com o voozinho dela Pescador pegando curvinha lá De cima da ponte, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Fiozinho, não dá medidas Valores Ó Vem, ó Vem aqui ó O que que é isso? E aí? A variedade de peixe nesse rio. Bonitinha, né? Ó, pra quem me perguntava, me perguntam né, o que eu coloco nas armadilhas pra camarão é a mesma massa, tá? A mesma massa, qualquer massa que você pôr dentro da garrafa, pode ser o fubá também, pão seco, qualquer coisa que você pôr na garrafa eles entram. Vamos ver se entrou alguma coisa aqui. Aí, ó. Agora entrou, tá vendo? Deixei um tempo maior, ó. Ó lá, ó. Ó. Agora entrou. Você deixa duas armadas, garrafa é simples, vocês sabem né, eu mostro sempre pra vocês, ó. Armadilha é simples. Vamos ver a outra. Eu sempre deixo duas armadas. Ó. Ó, debaixo das pedras, tá vendo? Tanto faz debaixo das pedras ou dentro dos matos. Ó. Esse aqui entrou menos, ó, pulou. Pulou um grandão pra fora. Esse entrou menos, mas entrou também, ó. Ó lá, ó. Tem camarão aí também, ó. 10 minutos, mais ou menos, é o tempo necessário pra entrar camarão. Ah, Marielle. Deixa eu ver, Marielle. Pegou uma piramboia? Eu peguei uma. Eu peguei uma. Traz aqui. Eu peguei uma. Traz aqui pra me mostrar. Ah, Marielle. Ei, Marielle. Daí nem é peixe não, Marielle. Uma sucuri. Uma sucuri. Uma sucuri. Uma sucuri. Uma anaconda. Pegou camarão, né, Marielle? Consegue tirar ela? Consegue tirar ela? Hã? Consegue. Consegue. Não é que você quer tirar ela não, filho. Tamanho. Olha isso, ó. Tem gente que come esse negócio aí, né? Cuidado, Fico. Você tá coisando assim, ó. O anzol tá aí, ó. A ponta do anzol. Perigoso fiar na sua mão. Cuidado. Olha lá. Tá vendo aí, ó, meu pai? Jogando lá debaixo da ponte. Jogando lá no pilar pegando curvinha. É. 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 Ó. Camarãozinho, tá vendo? Jogando lá no pé do pilar lá, ó. 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 e aí 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 e assim tá bom aqui ó ó e aí e aí e aí e aí e presta não era o turno vai para Campinas né E aí E aí vem Marilha olha aqui ó e aqui na virtual Rio de baixo da Panha em luar de ferro que a gente mete um carinho aí ó tá escuro fica pegando a cara agora viu E aí E aí Quantos peixes você pegou, Mariela? Dois? O que você pegou? Uma piramboia Piramboia E um CD Aí aquela piramboia eu vou dar de abraço pra minha mãe Abraço, mãe, beijo Oh, meu Deus Mas tá firme, né, Mariela? Aí é a raiz, né, Mariela? Não desiste, né? Só desiste quando entrar no carro, né, filha? Duelo de titãs Eu e a Mariela Ó, boinha um pertinho da outra, ó Qual que vai afundar primeiro? A minha, né, Mariela? Acho que vai ser a minha A sua Quem é o melhor? Eu Quem é o pior? Ele Ó o tamanho da Lobó Pena que não tava filmando Mas ainda vai pra vida, ó Dizem que você quer... Não sei, ó Dizem que a Lobó e a Traíra tem diferença uma da outra Não sei, eu acho que a Lobó e a Traíra é a mesma, né? O que vocês acham? Deixem aí no comentário Lobó é uma, Traíra é outra Os dois é o mesmo peixe Você quer o que? Traíra ou Lobó? Pra mim é o mesmo peixe Vai pra vida Vai Ó Foi devagarzinho, ó Ah, já vai Olha lá Tchau, obrigado Fui embora É isso aí, família Vamos chegando ao fim de mais uma pescaria A cara do desanimado Desanimado aqui, ó Pra que você tá levando esses camorão aí? Vai pescar na lagoa Na lagoa? Pega pacu com isso daí? É, vai pegar pacu aqui, ó Se tivesse tucu na arena na lagoa lá Seria bom, hein, pai? Tinha, né? Antigamente, né? Antigamente tinha secou Se o pacu não quiser comer Vai comer eu Cada camarãozão grande Vai comer eu E você, Marielle? Marielle, mas você não mostrou um peixe grande, Marielle? Não mostrou um peixe grande, Marielle? Não mostrou um alobó Um alobó nada Não foi você que pegou alobó? Peixe Não foi Peixe pobre Pegou alobó Pegou alobó É, a piramboa, né, alobó? É, a piramboa É Ó, depois de um alobó Um CD também, né? Você pegou um CD O pai não filmou Olha, olha aqui Eu tenho uma lagata A lagatinha A lagata do mato Dá tchau pro povo, hein, Marielle? Dá tchau que nós vamos Tchau Partir pra casa Tchau Obrigado Eita Agora vamos arrumar Traia no carro E ir pra casa É isso aí, pessoal Tchau, tchau Hoje nós não pegamos peixe Mas outro dia nós pegamos É isso aí, família Obrigado pra você que assistiu Até este exato momento Se esqueceu de deixar o seu like Já deixa o seu like aí Se assistiu até agora Deixa o seu like Deixa o seu comentário também Tá bom? E é isso aí Pescaria é isso mesmo Se toda pescaria que eu vinhesse pescar Eu levasse aquele monte de peixe embora Não ia ter graça O bom da pescaria é isso Você vir pescar sem saber se você vai pegar É sempre uma surpresa Tem dia que pega Tem dia que não pega Tem dia que é bom Tem dia que é ruim Tem dia que tá ventando Tem dia que tá no brato Tem dia que tá só o quê? Tem dia que tá sorrindo Tem dia que tá chorando Todo dia É, o dia que não pega Tem que ter uma desculpa, né, pai? É É o peixe que não tá comendo Não tava ventando Aí era a lua É isso aí, família Então, muito obrigado Pra você que assistiu Até este exato momento E até o próximo vídeo De pescaria, se Deus quiser Tchau Obrigada Tchau 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 Tchau